TÍTULO VI. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Artigo 252. Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderá haver contratação de pessoal, por tempo determinado e sob regime de direito administrativo. Artigo 253. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a Inciso I. Combater surtos epidêmicos Inciso II. Realizar recenseamentos e pesquisas, inadiáveis e imprescindíveis Inciso III. Atender a situações de calamidade pública Inciso IV. Substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro Inciso V. Atender a serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a pré-determinação do prazo Inciso VI. Atender as necessidades do regular funcionamento das unidades escolares estaduais, enquanto não houver candidatos aprovados em concurso, em número suficiente para atender a demanda mínima e nos casos de substituição decorrente de licença-prêmio, licença-maternidade ou licença-médica dos ocupantes de cargos de magistério público estadual de ensino fundamental e médio. Inciso VII. Atender as funções públicas de interesse social, através de exercício supervisionado, na condição de treinandos de nível técnico ou superior. Inciso VIII. Atender a outras situações de urgência definidas em lei. § 1º. As contratações de que trata este artigo terão dotação orçamentária específica e não poderão ultrapassar o prazo de 24 meses, admitido uma única prorrogação, por igual período, podendo ser subdividido em etapas compatíveis com a necessidade do serviço a ser executado, exceto na hipótese prevista no inciso VII deste artigo, cujo exercício será ininterrupto, com prazo não superior a 12 meses, prorrogável por igual período. § 2º. O recrutamento será feito mediante o processo seletivo simplificado, segundo critérios definidos em regulamentos, exceto nas hipóteses previstas nos inciso I, inciso III, via inciso § 3º. Poderá ser efetuada a recontratação de pessoa admitida na forma deste artigo, desde que o somatório das etapas de contratação não ultrapasse o prazo de 48 meses. § 3º. Acrescido ao artigo 253 pelo artigo 5º da Lei nº 7.992, de 28 de dezembro de 2001, artigo 254. É nulo de pleno direito ou desvio de função da pessoa contratada, na forma deste título, sem prejuízo das sanções civil, administrativas e penal da autoridade responsável. Artigo 255. Nas contratações por tempo determinado, serão observados os padrões de vencimento dos planos de carreira do órgão ou a identidade contratante. § 1. Aplazorestesy Juarez O O O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto